Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Expedito e hoje estamos aqui para fazer a review do Ximu de Godzilla X Kong The New Empire. Vamos primeiramente analisar a caixa. Então, aqui é a caixa, né? Aqui tem o Godzilla dos Espíritos Rosa, que todo mundo criticou, né? E o Kong. Aqui tem o nome Ximu, a produtora clássica do Godzilla, a Toro e a Lady Dern. Aí a marca de brinquedos que fiquei responsável para fazer os brinquedos do Godzilla de 2014, Godzilla de... Godzilla Rei dos Monstros, Godzilla X Kong... Não, o Godzilla vs. Kong e o Godzilla X Kong The New Empire. Aqui tem o nome Ximu e aqui do lado tem a mesma coisa. O nome é Godzilla X Kong The New Empire, o Godzilla e o Kong. Aqui em cima tem o Monster Reverse e Godzilla X Kong The New Empire. Godzilla vs. Godzilla vs. Godzilla vs. Kong e o Novo Império. Aqui atrás da caixa tem o Ximu. Um monte de textos falam sobre o Ximu. O... A segunda que está tudo traduzido em português já, né? Já que é o brinquedo. Já que é o brinquedo que vem do Brasil, né? O Monster Reverse e de novo o nome é Godzilla X Kong. E tem aqui o Godzilla. O Godzilla normal, né? Já que o... O Godzilla dos Espinhos Rosa... O... O Suco e o Titanos Dog. Que é o melhor caíjo. É o melhor caíjo. O Titanos Dog é o melhor. O... O Kong da Manopla do Thanos. Todo mundo está zoando que ele tem a Manopla do Thanos. E o Scar King. Que cara? O Scar King está mais caro que o Ximu. Então pronto. Vamos para a review. Então... O Ximu, né? Que... Que... É... Um... Uma espécie de Godzio, né? Fêmea. Ximu é fêmea. Ok. Vamos para as comparações de tamanho primeiro. É... Não. Comparação não. É... Articulação. A mandíbula que abre até aqui. Que eu acho meio esquisito. É... Cabeça. Que... Tem articulação 360. Aqui no pé. Na mão. Não. Pé não. Braço. No... No pé. E... Também na... Na perna e no pé. E no rabo também, né? E na pintura. A pintura é... Nada. Zero. A pintura é zero. A única pintura que tem aqui é... No rabo. O resto é... Tudo plástico. Ah. E aqui também tem uma pintura branca. Branca também. Que eu acho meio esquisito. Eu acho meio esquisito. Porque não combina. Negócio de dinossauro da Mateu. Ok. Ele também tem um encaixe aqui, né? Um encaixe, né? Que é... Ele solta esse... O raiozinho azul, né? O raio azul. Não. Raio azul não. É... Raio de gelo. Assim, eu... Algo que eu esqueci de mostrar, né? Que a... Ele tem pintura no dente, né? E... Ele tem a pintura aqui na língua, né? Agora, vamos para as comparações de tamanho. Vamos começar aqui com a review do... Shimu com o Mechagodzilla, né? Que eu posso fazer uma batalha desses dois, né? Na verdade, eu fiquei devendo umas batalhas... Eu falei que ia fazer umas batalhas só que eu não fiz, né? Que... Dá pra ver aqui que o Mechagodzilla é maior, né? Na verdade, o Mechagodzilla pode ser até do tamanho do Shimu, né? No... Na Legendary. Do Mechagodzilla da Legendary pode ser do tamanho. Porque ele é maior que o Godzilla. O Mechagodzilla. O Mechagodzilla... Não, o Mechagodzilla não. É... O Godzilla de 1954 com... O Godzilla... Ah, não. Deu um erro aqui. Né? Que a luz apagou. Peraí. Pronto, vai ter que ser com a luz no meu quarto, né? Vai ditar o Godzilla de 1954 com o Shimu. Ok. O Godzilla de 1954 é maior. É... Só que... O Shimu é maior. E tá aqui... A comparação de tamanho com o Godzilla e com o Shimu. E claramente, o Shimu era pra ser maior. Só que como brinquedo... É só desse tamanho, né? E... E sem contar, né? Que é um dos meus únicos dois brinquedos oficiais do Godzilla, né? Os outros dias são tudo... Pirata. Os outros dias são tudo pirata. Até que no... O McGodzilla. Parece ser original, mas é... Iraque. Dá pra ver que... O Kong é maior, né? Que no... O Shimu, né? Isso aqui era pra ser o contrário, né? Então... Então, pessoal. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau. Despedido por quer que os dinossauros... E tchau. E tchau. Tchau.